A presidência do Senado, o senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência do CPI. Um dia depois do jantar. ...do ministro da CGU dizendo que sobre este contrato, sobre este processo, não pesa nenhuma irregularidade. Quero que vai coletar provas de natureza objetivo e subjetivo e ao final espero que seja iniciado o senhor criminalmente por esses crimes. Ele na verdade possa falar a verdade, possa trazer as informações para esta comissão e... Eu vou ser breve, senador. Como é que uma pessoa vai receber mais do que uma questão de ordem, fazer um testemunho do trabalho de todos os depoimentos, sempre buscou criar um clima de equilíbrio. ...colegas senadores. Pode acabar.